Bom dia, os alunos do curso de Psicologia da Fama estão fazendo um trabalho... Todos famosos. ...a porta da Psicologia Comunitária. Mas é Psicologia também, né? Sim. Estamos pesquisando as instituições do terceiro setor, de que forma elas trabalham, como surgiu o trabalho e o IJOMA foi indicado para essa pesquisa. Então, nós queremos saber como surgiu a professora, idealizadora desse trabalho. E a proposta é saber o histórico do IJOMA, como surgiu, de que forma é feito esse trabalho, as pessoas envolvidas, o público-alvo. E após isso, nós vamos fazer a apresentação, contando a história do IJOMA. Então, nada mais importante que o senhor, né? O senhor é o importante que vocês façam pergunta, né? Para mim não ficar falando que nem papagaio, sozinho. Como surgiu esse projeto? Na verdade, eu penso que todo projeto no Brasil, todo projeto social, a situação do Brasil, no mundo todo, né? Nasce de uma carência, nasce da ausência do Estado, do poder público em determinadas áreas. E a sociedade, sentindo necessidade, percebendo a ausência do Estado, do poder público em determinada área, naquela área, então ela se organiza, vai lá e vai lá e vai lá fazer. Eu acho que a base de toda expressão é essa. É a ausência do poder público em determinadas áreas. Agora, o grande perigo, eu vejo assim, das ONGs no Brasil, é, algumas, é querer substituir o Estado, né? Eu acho que, onde, seja ela com fogo, ela não nasceu para substituir o Estado, né? Porque o Estado é Estado, sociedade é sociedade. No sentido, eu falo assim, que o Estado é sociedade, né? Que o Estado, ele existe em função da sociedade, né? Democracia é o governo do povo. Então, o Estado, ele foi idealizado para servir o povo, para servir a sociedade, né? E, às vezes, os fundadores de ONGs, querendo resolver os problemas, acabam achando que eles são Estado. Eles querem substituir o Estado. Como eles não conseguem substituir o Estado, aí o que é que eles fazem? Ou por iniciativa do fundador, né? Porque aí, nós vamos perceber o que está por trás da intenção do fundador da instituição. Porque tem muito fundador por aí que é picareta, é bandido, né? Ele faz a ONG para roubar, ele faz a ONG para se promover, para se eleger, ele faz a ONG, e ele é, digamos assim, ele é testa de ferro de um político, né? Então, aquela ONG vai alimentar um curral eleitoral para um político, né? Existem ONGs no Brasil que elas são idealizadas por grandes indústrias, grandes instituições, como, por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Boticário, a Fundação Natura, e outras, a Aetocena, por exemplo, né? Grandes instituições que, por trás, têm uma grande indústria, né? Na verdade, dizem que essas instituições, como as grandes empresas, elas fazem promoção social, se promovem porque quando uma empresa, o Roberto Marinho, por exemplo, ela faz ação social para a sociedade, ela bate imposto, né? É um imposto que ela ia pagar o governo, então ela já investe, quer dizer, na verdade, ela não está fazendo compromisso social, ela está se beneficiando, e às vezes, eu penso até, às vezes, manipulando o recurso público, né? Porque promove alguém, a própria instituição, a Rede Globo, a Oscaridade, e assim por diante, né? Também tem aqueles artistas, né? Tem artistas, Ronaldinho, não sei quem, é uma cálcula ali, artista do futebol, da música, certamente, não sei qual é onde mais, não sei qual é onde mais, tem esses artistas que também fazem essas ondas, né? E que, na verdade, também fazem o mesmo processo, em vez de pagarem impostos para o governo, eles usam esse recurso para se promover e fazer caridade. de fato, eu penso que ajuda a comunidade, né? Eu acho que colabora com a comunidade. Porque a gente vive num país tão pobre, socialmente falando, culturalmente falando, assim, culturalmente falando, no sentido que o povo não tem cultura. Não tem cultura não porque ele não quer, porque ele não tem acesso. Não tem dinheiro para pagar teatro, cinema, né? Os grandes shows, né? Não tem dinheiro, não tem dinheiro nem para comer, né? Então, vivemos num país muito carente e que o povo não tem dinheiro nem para comer. Então, essas instituições, elas prestam serviço muito mais relevante para a comunidade. Mas eu vejo, eu vejo, que essas instituições, ainda, elas fazem um trabalho, assim, muito assistencialista, muito paternalista, né? Dá-se estabalha, corte de cabelo, né? Se bem que tem algumas homens por aí, por vir, por exemplo, a Fundação Xuxa Meneghel, eles faziam, davam treinamento, capacitavam mulheres, jovens, para entrar no mercado de trabalho. seriam uma forma de contribuir para resolver determinado problema. É aquela história, né? Eu não vou dar o peixe, eu vou dar o anzal para o cara pescar. Eu acho bonito essas homens que não ficam dando, dando coisa para a comunidade, mas capacitam as mulheres, elas saem, cabeleireira, manicure, outras funções, o que eu acho importante é capacitar. O que eu sou contra? é... Ongues passarem a vida inteira criando dependência. Porque quando uma instituição ela só faz dar, 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 ela cria dependência, ela cria comodismo, ela cria um vício, um vínculo vicioso com a comunidade. E de que forma é feito esse trabalho aqui no Ijoma? É... Eu acho que para a gente falar do Ijoma, primeiro, a gente tem que entender como é que funciona esse processo no Brasil. Né? Para... compreender por quê. Eu tenho um amigo que ele diz que 99% da sociedade amapense não conhece, não entende o que é o Ijoma. Eu acho assim um absurdo. Às vezes as pessoas entram na rede social querendo uma informação, querendo buscar algum serviço, aí me perguntam onde é que fica? Né? Ele fica revoltado. Ok? Eu vejo que essa leniência do povo, esse assistencialismo, né? eu vejo que o problema do Brasil não são os políticos, o problema do Brasil é o povo. É o povo, nunca vi. Às vezes eu tenho vergonha de ser brasileiro, sabe? Eu tenho vergonha. É... Dizem que é preconceito, mas eu acho que não é preconceito, não. Eu acho que está se criando uma galera aí preguiçosa, galera preguiçosa, que não quer estudar e quer trabalhar no ar-condicionado. Não existe isso. para você ser doutor, você tem que estudar. Você não pode ser doutor só desenhando o seu nome no papel. Você tem que ir lá. Você tem que começar do zero. E tem uma galera aí que não quer estudar, não quer se capacitar e não quer marrer chão. É trabalhar no ar-condicionado. E não existe. O sistema capitalista não existe. No sistema capitalista não basta você ter o primeiro grau que eu sou do tempo desse tempo. Eu não entendo hoje como é que é organizado esse negócio aí de ensino. Sou do tempo do primário, do gitancial, do segundo grau e da universidade. Mas hoje quem tem primeiro grau, segundo grau, hoje quem tem uma universidade está desempregado. quem tem doutorado está desempregado. Entendeu? Então a coisa é tão complicada. E eu penso que quando a gente fala de homem, às vezes a gente fala no sentido assim, acho muito simplista, sabe? Muito ingênuo. Porque para falar de homem, você tem que falar da complexidade social. desse processo como a sociedade brasileira foi formada, foi forjada, desde 1500, quando os portugueses chegavam aqui, quando virou colônia, quando foi proclamada a república, desde o processo de industrialização, depois de Getúlio Vargas, depois da Constituição de 1988, a era Lula e hoje a era Bolsonaro. E inserido o Brasil nesse processo globalizante. Aí você vê a questão da globalização da economia, a crise que se deu no mundo de 1914, de 1913, 14, 15, 16. Então, é dentro desse processo da crise do capitalismo, da crise social, da queda de todas as instituições. Porque, a meu ver, o Estado faliu, o Estado faliu. a forma como os teóricos idealizaram o Estado moderno, faliu. A educação faliu, religião faliu, família faliu, democracia faliu, o capitalismo da forma como ele foi idealizado faliu. Eu penso que todas as instituições faliam. Agora, infelizmente, os teóricos, os grandes líderes mundiais, a gente não tem coragem de fazer um grande congresso, a ONU não tem coragem de fazer isso, de fazer um grande congresso e dizer para o mundo, nós não fomos capazes de criar um mundo onde toda a humanidade fosse incluída. as desigualdades sociais diminuíssem a ponto que todo mundo vivesse com dignidade. não tem coragem de fazer isso. Eu não posso falar de ONG sem falar de todo esse processo. Mesmo, por quê? Eu acho que o Ijoma e qualquer outra instituição eles nascem dessa crise. Agora, o fundador, diante dessa crise, ele quer ser bombeiro, ele quer fazer as coisas, beleza? e aí, quando nós fundamos o Ijoma, nós também queríamos ir no mesmo caminho, apagar incêndio, dar coisa para as pessoas. E a gente viu que a saúde estava falida, de fato, no Brasil e no mundo todo, existem pequenos bolsões, pequenas ilhas de riquezas em volta miséria generalizada. Então, diante dessa realidade, de tanta dor, de tanto sofrimento, a gente queria tentar não tratar o câncer, não olhar a pessoa, a gente queria resolver as necessidades das pessoas, faltava remédio, faltava cirurgia, faltava leito, faltava UTI, faltava diagnóstico, faltava morfina, faltava agulha, faltava comida, faltava médico para fazer cirurgia, enfim, voltava tudo. Nesse mundo, o Ijoma nasceu, nasceu em 2010, mas, na verdade, o Ijoma nasceu bem antes, eu conheci o Joel em 2010, em 2001, em 2010 a gente fundou aquela instituição, eu conheci o Joel em 2001, quando ele chegou em casa, ele já chegou torrente, mas não estava diagnosticado, eu conheci o Joel em julho, e uma semana depois, saiu o diagnóstico dele, né, é, um linfoma no midestino, a região aqui do peito, e tenho certeza que se o Joel tivesse desenvolvido a doença hoje, o Joel não teria morrido, porque um dos problemas naquela época, lá atrás, em 2001, e hoje ainda existe um pouquinho, é que os médicos, eles não estão preparados eficientemente para diagnosticar com precisão aquela pessoa que tem câncer, por quê? É muito fácil o indivíduo chegar no médico e o peito da mulher está riado, a criança, tu olha para a criança, ela está da cor do lente, tu olhar o olho está amarelo, 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 que nem uma laranja amarela, o cara está com o caroço no pescoço desse tamanho, a língua está um metro para fora, é muito fácil diagnosticar câncer desse jeito, eu quero ver você diagnosticar que a pessoa tem câncer quando ela chega no médico sem nenhum aspecto exterior ó câncer ó ó o o o o o o o o Obrigado.